Você pode sim ter uma piscina como essa na sua casa? Contrate uma empresa que saiba o que está fazendo há muitos anos no mercado. Especialistas nisso, gente. A Só Lazer só faz piscinas. E com essa qualidade que você viu. Se você quiser, vai com a Pedra Mineira, vai com todo o acabamento. Pode ter a cascata, pode ter o morão ali do lado. O acabamento que você escolher. Nós vamos dar um preço que é um preço promocional aqui pra gente, que é nota 10. É uma piscina quase nessa metragem. Isso, é uma piscina 8x4, igual a essa. Só não tem o L. Nós estamos fazendo por R$ 3,500 à vista, ou R$ 6,650, incluindo escavação, revestimento e vinil, filtro, motobomba, kit de limpeza. Só fica por conta do comprador o material. Tá certo. Ok. Se você quiser a cascata, venha orçar com eles. Tem tudo. Cascata, holofotes, esquime. Gente, hidromassagem. Hidromassagem, piscina completinha. Pode ser feita pra você. Olha, eles são... Confira as imagens conosco. Gente, você viu aqui? Aqui é o showroom deles. Eles são a maior loja do Brasil. Realmente é muito grande. Eles têm uma infraestrutura excelente. E toda, olha, toda a técnica, todo o know-how pra fazer uma piscina adequada na sua casa. Vamos ver aqui, olha. Confira com a gente o material. Maior revendedor Cibrap do Brasil. Parceria, né? Todas essas estampas Cibrap. Também temos parceria com a Casema, que é a líder no mercado em casas pré-fabricadas. E você pode solicitar um vendedor aí a domicílio em São Paulo, pertinho. Solicite porque vale a pena. Só lazer piscina o telefone pra você é 484-9388. Segunda, sexta, das 8h às 19h. Sábado, das 8h às 18h. Domingos, feriados. Vem fazer uma visita aqui com a família. Eles vão adorar. Domingos e feriados, das 9h às 18h também. Na rodovia Fernão Dias, quilômetro 45, em Atibaia. É um passeio lindo. E você vai fazer um super negócio. A sua família, você não imagina o que vão gostar. Vem pra cá, solas de piscina. Tá, agora.